Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius Holmes aqui, do lado do Sherlock e Caio. Exatamente, rapaz. Sherlock e Caio aqui com vocês, e o nosso querido Alanius Holmes, porque nós temos que comentar aqui sobre algumas peças que estão se movendo aí na franquia Mortal Kombat, entendeu? Mais especificamente sobre Mortal Kombat 11, alguma coisa tá vindo por aí, aniversário do negócio tá chegando, entendeu, do jogo. No mês de abril, que foi o lançamento dele, eu sinto uma perturbação na força de Netherrealm, cara, eu sinto. E a gente vai mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui, com algumas postagens dos caras que fazem as vozes aí dos personagens do jogo, e uma postagem também no face oficial do Mortal Kombat aqui, que nos deixou bastante encambulados. Mas antes de continuar, se você quer saber mais sobre isso daí, cara, se você já curtiu esse assunto, já ficou com a orelha em pé, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, pessoal. É assim mesmo, se vocês não ativarem esse sininho aí, quando sair vídeo do Meia Lua, vocês não recebem essa notificação deliciosa. Então, acessa aí, clica e marca lá todas as notificações. E não se esqueçam do nosso sorteio que tá rolando lá na roxinha, rapaz. Estamos sorteando uma máscara do Scorpion em tamanho miniatura do Mortal Kombat 11, e com a base personalizada do Meia Lua, e ainda teremos também uma máscara em tamanho real do Scorpion e do Sub-Zero pra poder sortear pra vocês, entre outras coisas também. Pra poder participar, é muito simples, cara. Acesse a nossa plataforma roxa aqui embaixo, tá no comentário fixado aí, e se torne um sub lá do canal. Vocês podem fazer isso de graça se vocês tiverem um Prime Video aí vinculado à sua conta roxinha. É muito rápido, é muito fácil, e vocês vão participar aí de todo e qualquer sorteio que a gente fizer por lá. Então, vamos lá, meu querido Alanius. Vamos começar aqui, cara. Primeiro, primeiro, eu vou trocar a nossa tela pra que a galera possa ver. E antes da gente começar a falar sobre esse post aqui, eu queria agradecer todo mundo aí novamente, cara, do nosso grupo do Telegram, a galera no Twitter, que nos marcaram nessas postagens, tanto do Richard Epcar, quanto em outras postagens também que a gente vai mostrar pra vocês daqui a pouquinho, né? De um outro dublador, uma postagem no grupo oficial do Mortal Kombat. Então, obrigado mesmo, pessoal, por sempre marcar a gente aí, pra gente poder trazer esses vídeos maravilhosos aqui pra vocês. Então, Alanius, o que tá rolando? Vamos dar uma recapitulada só em um vídeo que a gente fez, não tem tanto tempo assim, da dubladora da Milena, que fez uma postagem lá, acho que foi no Twitter dela, se eu não me engano, falando que ela estava de volta ao trabalho e ela estava conversando com ela mesma. A gente fez um vídeo sobre isso, tá aí aparecendo pra vocês no card, e nós começamos a especular, tipo, ué, se ela tá gravando e conversando com ela mesma, pode ser alguma coisa relacionada a Mortal Kombat, porque em qual projeto, pelo que a gente pesquisou atualmente, que ela conversa com ela mesma? Mortal Kombat, porque ela é a Kitana e a Milena. Aí, beleza. Passado um tempo, nós tivemos essa postagem aqui do Richard Epcar, que é o dublador do Raiden e do Coringa, no Mortal Kombat 11, onde ele colocou aqui, ó, Back to Work e o Bum, entendeu? Ele voltou ao trabalho também, ele tá gravando. Mas, quando a galera marcou a gente nisso daqui, a gente só tinha isso de evidência, eu falei, cara, pode ser qualquer outro tipo de projeto, alguma coisa do gênero, né, Alanis? Sim. No primeiro momento, isso não significa muita coisa. A ideia é que a gente não pode pegar peças muito soltas assim e falar, caramba, tal, a gente espera geralmente vir mais alguma coisa e veio. Eu até separei aqui o IMDB do nosso querido Richard Epcar pra gente poder dar uma olhadinha juntos aqui nos projetos que ele está trabalhando nesse ano de 2021. Vejam só, ele tem dois projetos aqui datados com 2021 e um aqui que foi completado, não entendi muito bem, não tem nem data. E se a gente abrir esses dois projetos, ó, vejam só, eu vou abrir eles aqui em duas abas diferentes e a gente pode ver que esse Encodia, que ele tá participando, ó, foi lançado em 26 de janeiro, já foi. Aí, se a gente ver o outro projeto, ele foi lançado também dia 28 de janeiro. Esses dois projetos já passaram e, por enquanto, nessa lista daqui dele, não tem nada que ele esteja trabalhando no momento. Pode ser um projeto não anunciado ou então alguma coisa de Mortal Kombat também. Ninguém sabe, entendeu? Pode ser. E aí, Alanis, nós tivemos aí um tweet do nosso querido Phil Lamar, que a galera também marcou a gente no Twitter, agradeço demais, pessoal. E pra quem não sabe, esse cara é o dublador do Kotal Kahn dentro do Mortal Kombat. Daí, a galera ficou empolvorosa também, né, Alanis? Aí já começa a reforçar a ideia, né? Porque, de um lado, você tem o Raiden e o Coringa ali. E aí, daqui a pouco, você tem o Kotal Kahn voltando ativa. Isso já começa a gerar uma certa evidência de que alguma coisa está acontecendo, porque os caras que trabalharam no mesmo projeto começam a postar a informação de que estão voltando ativa no mesmo time span, tá ligado? Você pega a Melina, é a que foi a que postou há mais tempo, né? E os caras estão começando a soltar as coisas agora. Quer dizer, isso já começa a dar indício de que tem alguma coisa rolando. Porque quais são as chances dos caras que trabalharam no mesmo projeto falar que está voltando ativa no mesmo espaço de tempo? Meio complicado, né? Antes da gente continuar aqui, porque a gente tem mais coisa pra poder mostrar, vale lembrar, caras, que, como a gente disse lá no início, o aniversário do Mortal Kombat 1 está chegando. Aniversário de dois anos, entendeu? O jogo foi lançado em abril. A gente está entrando no mês de março já. Então, cara, é bem possível, e também, de acordo com rumores que a gente viu há muito tempo que nós fizemos vídeos, que nós teremos conteúdos novos anunciados agora no mês de março. Um possível Kombat Pack 3, que pra gente vai sair sim, acho que não tem como mais contestar essa ideia. Mas também, cara, a gente não pode descartar a ideia de um possível modo história pra poder fechar de vez o Mortal Kombat 11. Porque pra nós, tá, isso aí a gente não está falando 100%, não. Isso é um achismo mesmo, a opinião nossa. A gente acha que esse vai ser o último ano do Mortal, do 11. Eles devem anunciar um projeto mais pro fim do ano. Mas com esse aniversário do Mortal chegando, Alanios, sei lá, viu, mano? Você pode estar preparando alguma coisa grande por aí, cara. O que a gente sabe é que a NetherRealm tem precedente de fazer grandes atualizações, realmente, críticas dentro de um jogo antes de encerrar ele. A gente viu isso no Injustice, a gente viu isso no Mortal 10, e isso geralmente acontece na questão de balanceamento, né? Então, eles balanceiam o jogo, deixam ele redondinho antes de encerrar. No Mortal Kombat X eles fizeram isso, melhoraram o que devia melhorar, nerfaram aquilo que devia nerfar, o jogo ficou meio que bonitinho ali e depois acabou. Agora, no Mortal 11, eles fizeram uma última atualização crítica liberando a variação custom geral. E aí, o que precisa agora? O que falta? Balancear pra ficar redondinho. Então, esse seria, na verdade, o final do ciclo, né? De acordo com o precedente deles. O balanceamento redondinho da customização ali no ranked, né? Nossa, tomara, mano. Tá precisando mesmo de um... Isso é uma das coisas que a gente mais pede, pelo amor de Deus, cara, em novos pets que vierem aí. Um balanceamento do jogo que tá precisando demais, demais mesmo. Além dos novos conteúdos que a gente também quer muito ver, né? Principalmente um fechamento do modo história, que é da hora. Mas eu quero mais um balanceamento pra poder voltar a jogar online do que... Pois é, mano. Tiveram pessoas abandonando por conta disso, né, mano? É foda. E aí, cara, vamos lá. Continuando aqui sobre o Phil Lamar ainda. Voltei aqui a tela pra vocês verem, ó. Nós temos aqui, cara, ele também no IMDB, como a gente acabou de fazer com o Richard Epica, pra poder mostrar pra vocês. E os projetos que ele tá participando em 2021 são esses aqui, ó. Tem esse aqui de Cosmic, os Casa Grandes, The Great North, desse Devil May Carrick também, e alguns outros que estão sem datas aqui. Mas a gente vai focar nesses aqui que estão com as datas de 2021. Vejam só, esse Kit Cosmic aqui, ó, ele parece que é uma série animada, entendeu? A primeira temporada já tá aqui pra gente poder ver em 2021. E a gente pode notar aqui, cara, ó, que já foi lançado, ó. Ela foi lançada inteira já no dia 2 de fevereiro. Daí a gente tem essa outra aqui, ó, os Casa Grandes, que já tá na terceira temporada, agora em 2021, que só tem um episódio só até o momento e não tem nem data de estreia ainda. E aí a gente parte pro outro aqui, que é esse The Great North, também uma série animada, tá indo na segunda temporada. E aqui também não tem data prevista pra lançamento. Então a gente não tem ideia de quando isso aqui vai acontecer. E por fim, a gente tem esse Devil May Carrick, aí sim nós temos algumas datas aqui possíveis, entendeu? Dia 27, no caso foi ontem, data dessa gravação, né? Foi lançado esse episódio aqui, ó. E nós temos mais episódios, dia 6, 13 e 20 de março, que podem ou não já estar gravados. Então indica aí alguma coisa relacionada ao que o nosso querido Lamar esteja fazendo. Mas eu acredito que esses projetos assim, tipo, de animação e tudo, não é uma coisa que ele grava com uma semana de antecedência. Ele tem lá os episódios novos, pra poderem serem lançados lá, aí tipo, ah, uma semana antes a gente vai gravar e manda pros caras lá fazerem a edição, fazer tudo bonitinho. Eu acho que não, cara. Eu acho que eles fazem tudo isso antes. A gente tem como referência o que a gente conversou com os dubladores que trabalharam no Mortal. Os caras recebem o projeto, tipo, dois, três meses antes. Não é um negócio de daqui uma semana. Então, geralmente um mês antes eles já terminaram de gravar. O que isso indica pra gente? Isso indica que, provavelmente, né, pegando referência do Lamar, ele já gravou esses episódios e esse post não deve ser de um negócio que ele tá começando agora, mas já o que tá em andamento que ele pegou recentemente. E aí, agora que deve ter dado uma afrouxada, ele falou, vou brincar pra acharem que eu tô começando agora. Porque se pegar pelo tempo, você vai falar, bom, ele tá começando agora, não dá tempo dele terminar o negócio pra março, abril. Mas aí a gente tem mais uma coisinha pra poder mostrar pra vocês aqui, que essa daqui realmente deixou a gente com a pulguinha bem atrás da orelha, galera. Olha só. Voltando aqui a tela pra vocês verem, ó. Nós estamos aqui no perfil oficial do Mortal Kombat. Deixa eu só tirar a câmera do Alanius aqui rapidinho pra que vocês possam ver, ó. Nós tivemos aqui uma postagem nesse perfil oficial do Mortal Kombat. Aqui, ó. Tem seis milhões de pessoas seguindo o símbolo de verificado e tudo mais. Daí, a Natália, que é o NEC, acabou postando aqui assim, ó. Sinto o cheiro de parte 3. Daí os caras vão lá e me mandam esses olhinhos aqui, cara. Do tipo assim, hum, indicando um mistério, alguma coisa do gênero assim. E a Natália até comenta aqui, ó. Meu Deus, MK, não faz isso comigo. Já quero pra ontem. Entendeu? Então, cara, vejam só. Pra eles terem comentado isso dessa maneira assim, pode ser que realmente venha alguma coisa aí. Não necessariamente um modo história novo, embora a gente ache que isso ainda pode acontecer, pra eles poderem dar um fechamento pra história ali pro Mortal Kombat 12 depois. Mas, se eles realmente quisessem manter segredo de algo, eles não comentariam nada, sabe? Ou então negariam já de uma vez. Cara, não tem esperanças, não. Na verdade, eu acho que eles manteriam silêncio, na real. Pra qualquer tipo de situação. Mas não. Eles colocaram isso dali por algum motivo. É uma situação bem peculiar, né? A questão do post da crônica e a reação deles ali no comentário da Natália. Eu ficaria, assim como eu tô, achando que aí tem coisa. Porque eles poderiam simplesmente não responder. Pode ser que tenham feito isso pra dar um hype? Dar uma pista falsa? Pode ser que sim. Mas se a gente coloca na mesma situação, a dubladora da Melina voltando a trabalhar, a dubladora do Raiden falando que tá voltando a gravar, o Labark falando que tá voltando a gravar, esse post recente aí falando da crônica lá e a reação no comentário da menina. Tudo isso corrobora pra uma mesma teoria. Pode ser que a gente esteja dando muito significado pra coisas? Pode ser que sim. Por outro lado, pode ser que não. Pode ser que realmente esteja alguma coisa por vir. E isso sejam os primeiros indícios, coisas pra reacender a comunidade, né? E a gente continuar atento, né? Esperando mais alguma coisa. Eu também penso muito dessa forma, até porque a gente já falou, cara, o aniversário do jogo tá chegando, entendeu? Eu não acho que eles vão deixar essa data especial passar sem nada. Eu não creio que eles vão lançar no dia 23 de abril, que foi a data que o jogo lançou, se eu não me engano, o conteúdo. Não, eu acho que eles vão fazer um anúncio grande pra nós em março e em algum período ali de início de abril, segunda semana de abril, talvez, eles lancem esse conteúdo já pra gente. Mas eu acho que com isso daqui, com tudo que a gente tem visto aí, e a gente saber que vem conteúdo novo ainda do jogo, eu acho que esse é o período perfeito. E inclusive, a gente viu rumores, muitos rumores, falando do mês de março como mês-chave pra eles anunciarem esses novos conteúdos. Bom, meus amigos, mas então é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho, trazendo essas informações aqui, esse compilado de coisas que estão acontecendo aí em volta do Mortal Kombat 11 que podem significar algum conteúdo novo chegando, entendeu? Ou, como a gente disse, pode não significar, mas nós sabemos que tem conteúdo novo por vir, porque o jogo ainda não acabou. E isso daqui que tá acontecendo, isso daqui que a gente mostrou, podem ser pistas. Cometa aqui embaixo o que você pensa a respeito disso, o que você acha, se realmente isso daqui são pistas, se pra você não quer dizer nada. A gente vai adorar a opinião de cada um de vocês aí. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou? Você dá uma olhada no botão esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos!